Jove lá fora, mas o Estúdio Show Livre não para, a água cai do céu e inunda São Paulo, mas está começando agora mais um Estúdio Show Livre, transmitido ao vivo diretamente do Alto da Lapa para todo o universo online. E dessa vez os nossos convidados são a boa nova safra do rock'n'roll, me enrolei todo mais consegui falar. Nós temos aqui no nosso Estúdio, Kili. Adiós. Ainda esqueço você, você vai ver O mais que eu não admito, eu ainda penso muito e nós, mesmo depois, chegamos problemas Foram tempos difíceis, não achei lixo fosse passar Nada mais dava certo pra mim Ainda esqueço você, você vai ver Ainda esqueço você, você vai ver Fui arrumar umas coisas, sem querer eu encontrei o perdão Desde as palavras que sentiam tudo Essa foi a resposta, era o que eu precisava saber Tenho que parar de desistir E se enganar Vai ser pior Vou achar alguém, mas até lá vou estar só Ainda esqueço você, você vai ver Ainda esqueço você, você vai ver Por quê? Eu já nem mais me pergunto você Seria tudo o que eu preciso te impor Por quê? Minha esperança é de ver Mas eu já tenho o meu plano B O meu menino, não vai ser pior Vou achar alguém, mas até lá vou estar só Ainda esqueço você, você vai ver Ainda esqueço você, você vai ver Ainda instrumental Ainda esqueço você, você vai ver